Festa do Pião de Americana, bandeira das mulheres, homens feios, rodeios, boas e tudo o que você precisa para conhecer os vários rodeios do Brasil, agora, bora! Quem deu a ideia da fantasia? Foi o mais idiota. E por que Toy Story? Não sei. Você gosta do boneco? Qual é o tipo de cara que faz o seu tipo num rodeio? Homem de verdade, não é mulherente. Dizem que eu sou um dos únicos homens que presta aqui, viu? É? O que você achou? Eu vou querer prova. Jornalismo do Homem Bom. Ele tá segurando vela pra vocês aqui. Três dias já segurando vela. Ele tá sofrendo pela Renata. Você prefere uma mulher do signo de touro que te chifra, do signo de escorpião que te pica ou do signo de peixe? Você chega e ela nada. Signo de peixe. Eu acho que eu já sei seu signo, hein? É virgem. Deixa nós crescer. Vocês são aqui de Americana? Americana. Vocês falam inglês? Sim. Posso aprender a sua língua? Isso é jornalismo com o João Bocosco e Vinicius, banda. Cara, é raiz. Tá com o fi belão. É um boi. Você não acha estranho ter um animal de montaria a 5 centímetros do seu pinto? O que significa isso? Que você é o rei dos 8 segundos? Eu vou falar pra você, rapaziada de Americana. Tem três coisas nesse mundo que não se come com colher. É malon e malon sim, parareca de mulher. Esse cara é gente boa. Ele não fala meleca. Esse é o sapo cego. Nunca vi uma perareca. Alguma dica pra eu conseguir pegar as mulheres aqui hoje no rodeio? Olha, é muito fácil. Eu só sei comprar uma rosa minha, velho. Você me dá o seu botão? E tamo com o Juca na balada! A melhor opção pra gente que é viajar pra todos os lugares e conversar com casais bonitos aqui. Tá gostando da festa, meu irmão? Top demais! Já bebeu bastante? Não. Eu vou começar a beber agora. O que vocês estão bebendo hoje? Sim. Qual que é sua bebida preferida? Sim. Tem uma aguinha? Beba água. É bom, né? Vocês parecem mulheres que cuidam da saúde, treinam, fazem dieta. Hoje não tem dieta. Hoje é dia de lixa. É por isso que eu tô aqui. Saco de lixa. Tem também. Mulheres também bem trajadas. Meninas, vocês estão de vermelho e azul. Azul e vermelho. Você representa o calor e você o frio? Pode ser. Você é uma mulher fria? Sou. Você é uma mulher quente? Sim. Mais de quando você fica quente também? Com certeza. Equilibre é tudo. Vamos com ele mais uma vez. O cara mais polêmico de todas as festas juninas e rodeios do Brasil. Agora coloca o óculos, hein? Esse é seu disfarce? Esse é o disfarce do galã, né, amor? Qual que é o tipo do cara perfeito pra você num rodeio, assim, que você olha e fala Pô, esse é meu tipo. Cara que tem iniciativa. Eu cheguei em você, não sei se você percebeu, né? Na verdade é que aqui em Americana o rodeio é só em junho, mas tem gente levando chifrado o ano inteiro. É. Já foi chifrado alguma vez? Não. Já chifrou? Você construiu muita coisa desde a última entrevista até agora. Comprei a música da velha e só faz uma roda. Mas, né, estamos nos melhores rodeios do Brasil. Só em Norte, desde moleque, né? Nem montava em boi, nem paramos. Agora tá deixando boi montar em você, né? Uma mineira dessa você não se acha em Americana. Você disse que lugar é de Minas? Marginha. Ah, agora eu entendi porque sou beleza de outro mundo. Isso é jornalismo. E aqui com o Juca na balada, banda? Curtindo mais um rodeio hoje na festa do peão de Americana. A gente se entrega, só se tem tudo. Ah, eu tô ruim. O que você mais gostou até agora aqui no rodeio de Americana? Gostei das pessoas, queridos. De mim também? Gostei. A gente tá fazendo uma pesquisa pra saber se você é Raiz ou Nutella. Que tipo de cigarro você fuma? Aê! Aê, caralho! Parabéns! Olha que bonito! Por acaso você tem troco pra 20 aí? Não tenho. Porque você anota 10. E você também tem troco pra 50. Não, por quê? Porque você anota 100. Já teve alguma... Compradora, algum comprador que tentou se aproveitar do palhaço? Já, sempre. Você comeu? Claro. Ah, esse é meu palhaço, p***! Você é verificado no Instagram? Não. Tenho sorte, porque eu vim trazer o seu selinho. Olha meu palhaço! Sassé! Como é que é o nome dele? Everton. Isso aqui é jornalismo, lembrando, viu? Seu Everton. É que é jornalismo. Esse cara é drogado. Esse cara é idiota. Então... Ele parou! Ele parou! Ele parou! Ele parou! Ele parou! Ele parou! Agora é só c***! ProEd! É o programa! ProEd! A solução! Lutando contra as drogas! Ensinando a dizer sim na maconha pra mim! Falei errado! Corta! Eu vi que você é alta, né? A gente é quase na mesma altura. Olha aqui, ó! Fala em mim! Você é modelo? Você poderia desfilar pra gente aqui? Cara, eu acho que eu tô apaixonado, viu? Tem um amigo meu, ele te viu de longe ali. Ele falou, nossa, vai falar com ela, que eu achei ela muito bonita. Vou achar na... Olha aqui, ó! Noite! Vai ser agradecendo! Clarão! Na aurora! Pera aí! Deixa eu adivinhar! Você fuma pendrive? Não! Ah, que bonitinho! Só fuma maconha, bá! ProEd! É o programa! ProEd! A solução! Eu adorei seu sorriso metálico, sabia? Eu queria ir pra minha boca possuir uma só pra grudar na sua. Isso é jornalismo! Fashion Week! Tá bonitinho, rapaz! E não passa frio, né? Tem poder! Uau! Acende! E pisca! E pisca mais rápido! E apaga! Esse é o jeito de chamar a atenção das mulheres enquanto Gustavo Lima tá no palco? Com certeza, cara! A gente faz o que é possível pra aparecer, pra curtir a festa mais um ano. Você fuma o quê? Baierro! Essa aí, você fuma o quê? Baierro! Com o Ed! É o programa! Tamo aí na beira de uns 20 anos de americano. Tamo dever mesmo, depois pagar as coisas. O importante é ser feliz. E o agiota, não reclama não? Tô agiota, sou agiota! Com o olhinho dele piscando, aproveita pra se inscrever, mandar pra todo mundo. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser o cara que vai financiar o nosso canal. Aproveita você, que quer ajudar, colaborar. Valeu demais, tá bem aqui, ó. Ajuda com dois reais e o pessoal já consegue ajudar. Mano, qualquer real! Boa, e você também. Vem! E se ninguém se inscrever, eu vou ficar sem cabelo. Chuca na balada! Aqui estamos mais uma vez, eletrizantemente, numa festa sertaneja e meu produtor maravilhoso aqui. Vamos aqui, caminhar e conversar com as pessoas dessa mulher. Quem trabalha como palhaço sabe que é difícil. É dias trabalhando direto, sem dormir, né? Por isso que o Bozo cheirava coca... Qual é a arte? É o programa! Você veio ver que é artista aí hoje? Cabo Lima. Eu não costumo fazer esse horário de trabalho não, viu? Mas, você ficou sabendo que esse evento teve muito investimento, né? Não. Não. No palco tem o show do João Bosque e Vinicius, mas na pista tem esse espetáculo. Não. Não. Se você é jornalista, mano. É! 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 Isso é porque eles dizem que não usam d******. É o pro! Você tá perdido aqui, né? Fila c******. Fala a verdade. Qual é o seu estilo de música preferido? Tudo de tudo. Você gosta de tudo? Mulheres, homens É verdade, cada tragada no vape É igual a 100 boquete no capeta É mágica, chega a chora Banda, ele veio, show do homem Ele tá bem aqui, ó Meu Deus Que isso, cara Você é muito humilde, cara Você poderia entrar lá em cima, você tá aqui embaixo com os velhos mortais Esse é o Gustavo Lima do covão O Gustavo Lima tem uma casa enorme Tem dinheiro enorme Tem uma mulher enorme O que você tem maior que o Gustavo Lima real? Ah, tem Deus na nossa vida, né Tem Deus Casada, solteira ou viúva? Solteira Opa Olha aqui Esse, esse, Gustavo Lima Ele veio na castela Você, algum dia, vai me dar uma chance Pra conquistar o seu coração? Sim, claro, claro E o dia que eu conquistar o seu coração Você vai me dar o seu botão? Claro Isso é jornalismo Da floricultura Se eu morrer, o velório tá pronto Falou que sabe fazer verso de rodeio Você gosta de verso de rodeio? Aham Ei, loira bonita do sorriso encantador Sua fala é uma poesia Seu beijo transmite amor E é na falta do seu carinho Que minha vida desandou O urubu tem chantão Dá uma poesia Da carnista pra comer Eita, meu irmão Dessa vez quase que rola Infelizmente, eu acho que você tomou um fora Ei mulher, você falou que me amava E eu creio que tem no você E eu naquele amor Naquela paixão profunda Quando eu falei que te amava Você meteu o pé na minha bunda E eu aqui agora lembrando você Daquele seu perfume Tchum tchum Lembrei que você me abandonou Não vai tomar Detentou da em cima dela E ficou no zum 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 Mas não vai pegar ninguém Agora é cinco contra um Eu acho que eu rodei Seu nome Camila Seu nome Seu nome Camila Peraí, só um momentinho Oi? Esse bigode é da hora Gostou? Olha o escovão de xereca desse cara, banda Já fez sexo oral em alguma mulher alguma vez? Não, não, não E homens? Artamula Você por acaso Me daria só metade do seu chapéu? O pé eu não quero Eu só quero o seu chá Eu dou, hein? Isso é jornalista Tá aqui Coloca pra fora tudo que tá dentro de você Eu amo essa cachorra do caralho Eu amo ela, porra Sofreu As mulheres ficam mais encantadas com a sua dança Ou com o seu Ferdinando? Ferdinando Pega mais mulher que eu Qual dos dois é mais de fruto? Eu Eu Você prefere o sertanejo raiz Ou o sertanejo universitário? Eu gosto dos dois Eu não sou trio parada dura Porque eu sou um só Mas eu tenho uma parada dura aqui pra você Isso é jornalismo raiz Qual que é a sensação de andar por aí com um bicho fedido, peludo e feio Eu vou falar pra você Dá uma voltinha, mostra o look aí, Pana Mostra aqui, ó Olha que coisa linda, rapaz Onde que você comprou essa roupa aí? Shopping, São Paulo O que você achou do meu look? Gostei O pretinho básico Combina, chapéuzinho Ah, moderno, estilo Oh, vale, eu tô ficando calvo também Coloquei o chapéu pra não dar aquela Samar presente sempre com a gente aí Aproveitando meu look Vocês gostaram do meu look? Sim Gostei Gostei É verdade? Aqui em americana o rodeio é só em junho Mas rola chifrada o ano inteiro? Ai, não sei Eu não posso dizer pelos outros, né? O corno sempre é a última a saber Se tiver no camarote brama Que tipo de eletrodoméstico você seria? O fogão Que já tem quatro boquinhas garantidas A geladeira que só toma gelo Sim Ou então o micro-ondas Que só esquenta pros outros comerem Ah, eu seria o fogão Fogão? Fogão? Aqui é de casa de vó Fogão? Aqui é de casa de vó Posso empurrar no forno de vocês? É Você é uma pessoa que gosta de comidas exóticas Ou é uma pessoa que gosta de comidas tradicionais? Tradicionais Eu tenho uma boa pra te indicar Fala Papai e mamãe Isso é jornalismo O que que tá mais difícil encontrar hoje aqui? Homem sóbrio, homem bonito ou homem fiel? Homem bonito Isso que foi pra mim, isso, pá Posso fazer uma declaração com a minha namorada? Ah, cadê ela? Ela tá em casa Porque sua namorada tá fazendo o quê? Com quem? Ele namora a amiga dela, troqueira Traiu eu com cinco Mas eu amo ela Eu amo Eu amo Como é que é o nome dela? Eloá Ah, eu beijei ela também O corno sempre é a última a saber Uuuuutriu Uuuuutriu Do rodeio Vim pegar a coroa Você já conseguiu pegar alguém hoje aqui na festa? E se você assistiu até agora, aproveita pra deixar nos comentários Americana Deixa a Americana pra saber o que você pergunta agora Você se considera diferenciado dos caras? Qual a característica que você tem que os caras não tem? Além de um peitoral maravilhoso Você já conseguiu pegar alguém hoje aqui na festa? Não, eu sou casado O que que é mais difícil? Enrolar um fundo de paeiro Ou enrolar sua mulher pra ser escondido que nós peço? Isso, minha mulher O corno sempre é a última a saber Mas tomando Brahma, consegue manter esse shape como? Duas vezes ele vai na academia por dia, tá? De manhã à noite Dez vezes por semana? É que eu tô sem clima em casa Então o cardio você não tá fazendo? Nem fudendo Se a mulher te pega, você bosta, né? Quando a mulher te dá bota, você não quer Quantos foros eu tomei hoje, Americana? Nenhum Quer falar mentira? Vai lá agora, algo sem corte Vai lá nela, rapaz E ela vai pegar Ai? Como é seu nome? Natasha Natasha, você tá gostando do evento? Tô adorando Conhece ele? O Rodrigo conhece Vocês já tem um lance, uma coisa bonita Não Quer ter? Você tá sabendo da atração surpresa que vai ter hoje? Oi? Não Tá sabendo da atração que eu sinto por você É, realmente eu não tomei nenhum fora hoje Que cheiro é? Isso é jornalismo Aqui Na festa do peão Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esse é o sertanejo do Tik Tok Esse passinho eu já lançava desde antes Antigamente As pessoas fiam de casal, dançavam agarradinho Você acha que esse tipo de dança Não é pra quem tá solteiro? Essa aqui é só a isca que a gente joga A gente começa assim A gente é estratégico Porque de lata a gente não é tão bom Só a gente usa a estratégia Gosta muito de Brahma? Muito Me chama de Brahma? Bebe no bico? É isso aí, pai Eu tô aqui namorando Vou te dar uma pausa Meu Deus Olha o tamanho desse homem Ele faz um porquete em pé em você Por que você trabalha além de transmitir as pessoas na festa do peão? Nas horas vagas, assim Quando eu não tô fazendo nada Acho que eu tô pensando em você Então o teu hobby é paquerar? O meu hobby é paquerar Nesse momento eu tô te paquerando Mas a trabalho Ah, se dá o trabalho tá tudo bem, né? Eu tô ganhando pra te chamar de linda Talentíssima Você tem uma profissão ou não? Acabou de me chamar de vagabundo aqui, panda Você é de onde, meu irmão? Ah, amigo, eu tô de Manaus, velho O que você gosta de fazer nas horas vagas lá em Manaus? Pescar, né, velho? Eu vim pescar aqui hoje Já usou essa varona hoje em algum lugar? Tentado Quando eu te vi, juro, cara Na hora eu lembrei da Brahma Por causa do malte Malte vi e já te quis Você anotou isso tudo, né? Pra você vir aqui falar, né? Perfeitamente, né? Depois... Estão levantadas à ponta daqui Vamos lá, ô cara Estamos aqui com esse casal Como é que é seu nome? Meu nome é Paco E você? Eu é Luiz Vocês estão juntos há quanto tempo? Três anos Quem chegou em quem pela primeira vez? Onde tem pegada? Você tá com sede? Ele falou, tô Eu falei, mata a sua sede de mim Ah! Culoso, culoso Você está no camarote de Brahma, moça? Felizmente, não Ah, mas o que faltou pra você estar aqui também? Dinheiro Mas a Brahma é barata, né? Ah, com certeza E gostosa Muito Eu olhei pra você O grupo de pagode preferido do Michael Jackson Uau Jeito, moleque Ah! Depois dessas três cantadas maravilhosas aqui no cenário da Brahma Merece um selinho? Não Pequente cheiro, é Eu já te conheço de outros carnavais, bebê Sério? Se eu te beijar hoje, pode ser que eu pegue um sapinho Eu acabei de te começar a gravar Ah, ah, ah Mas te conheço de outros carnavais É foder meu trabalho É, caralho É isso que eu queria, Brasil É isso que eu queria É dar um fora nele em rede nacional Caralho, vou encher a cara de Brahma agora